Oi, eu sou a Rios, esse é o canal Cardafo Receitas. Hoje eu vou fazer pra vocês uma receita de suco, agora inverno, covid. É muito complicado, né, a gente manter a nossa saúde, né, pra não pegar nenhum resfriado. Então, eu tô elaborando alguns sucos legais pra vida da gente, pra aumentar a imunidade nossa. Vou fazer com laranja da terra, mais um suco com laranja da terra. Eu vou usar duas laranjas da terra. Se você não tiver a laranja da terra, pode ser com a laranja que você tiver em casa. Pode ser até com limão, substituir a laranja pelo limão. Mas eu tenho a laranja da terra, é uma forma que você tem barato, né, pra você fazer. Nem todo mundo hoje tá com dinheiro, tem gente sem trabalhar, mas tem a laranja da terra lá no pé. Tem duas laranja da terra, vou usar duas cenouras, tá? Duas cenouras médias. Eu vou triturar a cenoura aqui, mas se você não tiver esse aparelho aqui, utiliza aqui, essa parte aqui, pra você ralar a cenoura, que fica da mesma forma, fica melhor quando você bate no liquidificador, não fica em pedaços. Você facilita muito a sua vida, quando você rala a cenoura antes de você fazer o suco. Por isso que eu sempre ralo. Eu vou passar aqui. Vou fazer um bagulho. Esse pedacinho que nunca passa aqui, o que você faz? Guarda pra botar na sopa. Não joga fora, não. Vamos utilizar só esses fiapinhos. Vou passar aqui pro liquidificador. Agora eu vou espremer as laranjas. Pode espremer no esprevedor, ou com o auxílio da faca mesmo, dá pra espremer. Eu vou utilizar aqui, porque já tá tudo montado aqui, e fica mais fácil, mais rápido pra mim. Vou fazer barulho de novo. Tem muito caroço, né? A laranja da terra, ela é rica em caroços, né? Semente. Pode gerar uma nova planta. Vou chegar pra cá. Eu vou peneirar, tá? Vou passar pra cá, pra xícara. A cor, tá bem madurinha essa laranja. Tá com a cor bem bonita. Mas se a laranja sua tiver verde, pode usar também com a laranja da terra mais verde. Não precisa estar madura, não. É um suco muito rico em vitamina C, vitamina A, né? Por causa da cenoura, é bom pra pele. Eu vou utilizar uma xícara de laranja da terra. Deu o equivalente duas, deu o equivalente uma xícara. Se não, você completa com mais uma, até dar uma xícara, tá? Uma xícara, duas cenouras, uma xícara de água, porque a laranja da terra, ela é muito forte, tá? Você pode colocar mais uma xícara. Adoçar a gosto. Você usa o açúcar que você preferir, tá? Você pode utilizar açúcar, adoçante, você adoça da forma que você quiser. Eu vou bater aqui bem, pra dissolver bem essa cenoura, pra ficar bem legal o suco, gostoso. Não só saudável, você tem que servir uma bebida agradável. Então, a forma que você faz também influencia muito na bebida, né? No teu alimento. Então, eu vou bater. Bom, bati bem. A cor é muito bonita, ó. Não vou peneirar. Se você for servir pra uma criança, né? Se você quiser peneirar, pode peneirar. A cor, excelente. Deixa eu sentir o sabor. Muito saborosa. Muito, muito saboroso esse suco. Vale a pena você... Fazer diferente, traz mais fruta, pra cenoura. Geralmente, o suco de cenoura, ele não tem tanto gosto, não sobressai. A laranja da terra te dá isso, te dá mais sabor. Vai ficar um suco rico. Até pra você que vende, você vai vender um produto totalmente diferenciado que existe. Porque não existe esse tipo de suco em lugar nenhum. Eu venho trazendo bastante suco com a laranja, utilizando a laranja da terra. Porque é uma laranja que a gente geralmente descarta. Mas eu vejo pelos comentários que, pô, eu não usava, eu tô usando, é muito legal isso. Porque a gente tem tudo, né? A gente é rico. Principalmente aqui no Brasil. A gente tem a terra, tudo que planta você tem no seu quintal, no seu jardim. Nem todo mundo é assim. E muita gente hoje, com certeza, estão privadas de poder trabalhar. Pessoas que trabalham com venda, tá com a sua loja fechada, né? Tá muito difícil. Então, quando a gente consegue utilizar mais um alimento assim, é bem legal, né? Porque é barato, você tem em casa. Então, fica uma dica de suco legal, né? Se vocês gostaram, deixe seu like. Se inscrevam. Pode se inscrever. Se inscrever não paga nada. Tem gente com dúvida que se paga pra se inscrever. Não, pode se inscrever não paga nada. Se inscreve no canal, comentem, compartilhem. Acione o sininho pra receber notificação pra postar um vídeo novo. Um beijão. Até a próxima e fique com Deus.